Novidades na área, carne nova no pedaço Ela tem pro sino, sei de onde você vê, tô interessado Você bebe, você fui, você traz em tudo isso, o amigo já contou Não que não Hold up só dá Quer desafiar, só via to Você vai, você vai, você não podeった da papá Você vai, só mano, pa, se é, 잠깐만 Que serve, quem acha? É o El�시, nunca mutou aqui do sol Tama, nunca mitos O erro faz ser fúmulo O erro faz ser fúmulo O erro faz ser fúmulo Poder que bateu a rotina O erro faz ser fúmulo As primeiras meninas Eu não sei, de onde você veio Estou interessado Eu sei a gente, não sei desafia só no toque Oi! O que é o Química Arena?